Eu não vou devolver a sua pizza e nem o seu controle de Xbox, Ravena! Não, ladrãozinho, volta aqui! Tchau! Yes! Galera, o Mutano acabou de corrubar essa pizza que tá nas costas dele, junto com esse controle de Xbox. E ela tá atrás dele a todos os quilômetros por hora, com a sua moto em uma super hiper mega perseguição épica. Olha, ela tá logo ali na cola dele. Acelera, Mutano, senão ela vai te alcançar. Nunca, Ravena! Ai, caramba! Eu preciso da minha pizza! A sua pizza vai ser comida por mim! Yes! Eu vou te trollar o dia inteiro, Ravena! Eu vou ligar pra polícia! Eu vou te trollar o dia inteiro hoje! Nunca! Cacilda, ela tá aqui! Ela tá na minha cola ainda! Uou! Ah, ela tá atirando em mim! Furou o meu pneu! Ah! 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 Olha aí! Acelotário! Ai! Droga, eu vou ter que sair correndo! Ainda bem que eu me camuflo! Já sei! Eu vou sair correndo, vou me esconder no mato e eu vou assustar ela com meus superpoderes! Calma! Vou aqui! Cadê ele? Cadê ele? Ah, meu Deus! Cadê esse Mutano? Eu não tô vendo ele em lugar nenhum! Ah, ele me paga! Ele pegou a minha pizza e o meu controle de videogame! Calma! 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 Já sei! Vou começar trolando a moto dela! Aqui, tá! Agora vamos esconder aqui! Vamos esperar ela voltar pra moto! Calma! 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 Que barulho foi esse pra dar minha moto? Ah, quer saber? Eu vou embora daqui! Ele que fica com aquela pizza! Ah! Trolei, Ravena! Não, Mutano! Você tá com essa camiseta do Fluminense! Não é do Fluminense, sua filha da mãe! Galera, olha que trollagem épica que o Mutano fez com a Ravena! Ela vai ficar super chateada e bolada com ele! Mas é isso que ele quer! Ele tá achando muita graça disso tudo! E ele tá com os itens que ele roubou nas costas, galera! Como pode uma coisa dessas? Agora, bora ver qual vai ser a próxima trollagem que esse maluquinho vai fazer agora! Ah, já sei! Agora que ela tá deitada lá... Ela tá vindo de paraquedas! Calma, calma, calma! Eu não vejo que ele tá me procurando! Cadê ele? Vamos esconder, vamos esconder! E eu já sei o que eu vou fazer! Eu vou usar os meus superpoderes pra me transformar em um gorila! Galera, ele conseguiu! Ele se transformou em um gorila! Olha isso! Agora ele vai ter a faca e o queijo na mão pra trollar a Ravena! Só basta ele procurar ela por essa floresta porque ela tava por aqui procurando ele! Então, calma! Ele tá escondido! Ela tá ali na frente, galera! Vamos ver o que o Mutano vai fazer! Cadê ele? Onde que tá esse Mutano? Ele tá indo devagarinho! E ela não tá ouvindo nada ainda, graças a Deus! Mutano! Cadê você? Ai, eu tô ficando louca já, Mutano! Ah! Não! Socorro! Ah! Socorro! Ah! Não, não, não! Atrapecei, atrapecei! Ah! 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 a Ravena e agora ela pegou um barco e tá indo pra alguma ilha. E eu tenho certeza que o Mutano vai pegar outro barco e vai ir junto até conseguir encontrá-la. Como eu disse, olha lá, o Mutano já tá no barco e parece que ele já encontrou a Ravena de novo pra fazer a próxima trollagem. Ai, caramba, aqui, olha, ela tá logo ali na frente. Aqui eu tenho paz e ninguém vai me atrapalhar, muito menos aquele Mutano. Olha, o que será que ela veio fazer nessa ilha? Será que ela veio fazer uma oferenda ou talvez alguma... Olha! Meditando pra ninguém tirar minha paz. Ela está fazendo coisas de bruxa. Já sei o que eu posso fazer pra atrapalhar a meditação dela. Aqui, vou dançar e vou colocar um som no meu celular. Já sei qual que eu vou colocar. o que ela mais odeia. Que é Punk! Bandido, tava na safadezinha e disse que tava dormindo. Bandido! Olha a musiquinha! Eu quero meditar! Eu tenho vídeo. Ai, eu tenho foto. Eu tenho vídeo. Onde eu tava na... Eu disse que tava dormindo. Não, Mutano, você me atrapalhou na minha meditação. Ai, quer saber? Um lugar que você nunca vai... Baleia? Hã? Uma baleia. Uma baleia na terra. Ah, acabou daqui. Ih, morreu. Isso sim foi bizarro, pessoal. Nossa, eu botei fogo em toda... Você botou fogo na sua própria ilha. Duvido você me seguir. Uou! Como é que ela fez isso? Já sei. Mutano, vou ter que invocar a minha pokebola de Chopper. 3, 2, 1... Vão! Uou! Galera, que super poder... É, parece que deu um pouco errado. Ah, acabei de chegar aqui. Parece que a Ravena está ali na pontinha. Passa, passa, passa. Tudo que eu quero é passar. Essa trollagem vai ser super incrível. Vou tacar uma bolinha na cabeça dela e ela vai acabar caindo de cima do prédio. Em 3, 2, 1... Aí, Ravena, toma! Galera, que trollagem louca. Agora, bora para a última trollagem que vai ser a mais incrível de todas. Pessoal, parece que o Mutano está ajeitando alguma coisa nesse helicóptero e eu acho que ele vai fazer uma chuva de veículos em cima da casa da Ravena. Ó, ele terminou de ajeitar. Bora ver o que ele vai fazer. Ó, legal. Tá, agora eu vou cair na casa da Ravena aqui com o meu paraquedas. Uhul! E eu vou invocar uma chuva de prensas. Aqui, ai, droga. Tá, ela tá ali, ó. Parece que ela tá tranquila. Ah, acabei de terminar. Limpei meu jardim. Galera, ela acabou de limpar o jardim e vai cair uma chuva de carros. Bora só ficar vendo. Uou, uou! Ela começou a cair, começou a cair, galera! Nossa! Ai, não! O que é isso? Ah! Não, 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 não! Ah, meu Deus do céu! Quem fez isso? Foi eu, hein? Mais uma trollagem do mutano, Raveninha! Ah! Ai, meu Deus do céu! Ai, eu estou acabada! Eu desisto! Eu desisto! Toma aqui mais uma explosão no seu quintal! Nossa senhora! Eu não imaginava que essa chuva de carro seria tão potente, galera! Olha isso! Tá chovendo um carro pra dedéu. Parece aquele filme que tá chovendo hambúrguer. Uhul! Trollagem épica demais! Eu espero muito que vocês tenham se divertido nessa aventura. Se vocês se divertiram, vai deixando o seu joinha, se inscreve e até a próxima. Tchau!